Música Aua a tutti! Então gente, no vídeo de hoje eu vou contar tudo sobre o meu trabalho. Onde eu trabalho, qual empresa que eu trabalho, o tipo de serviço que eu faço lá e outra coisa muito importante, como eu consegui esse trabalho. Então se você está curioso, quer saber todas essas informações, vem com a gente! Música Então gente, uma coisa importante com relação ao meu trabalho que eu já falei em vídeos anteriores sobre cidade grande e cidade pequena é que em cidades pequenas, na maioria delas você não tem transporte público. Então você tem que ter seu meio de locomoção, você tem que ter um carro, uma moto porque o transporte público, seja ônibus, trem e tal, não vai te atender. Você não vai ter como chegar no seu local de trabalho. Então você obrigatoriamente vai precisar de um carro ou de uma moto. Música 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 Então gente, um outro detalhe assim que é interessante, porque eu tenho muita sorte, né? O trabalho que eu faço, a empresa, ela fica a 8 quilômetros da minha casa. Então assim, poxa, muitas vezes aí no Brasil, né? Eu nunca trabalhei num emprego em que eu trabalhava tão perto da minha casa, né? Na bem da verdade, a gente mudou pra cá por causa do emprego, né? Então assim, a gente já procurou morar em um lugar próximo ao trabalho. Então assim, isso ajuda muito. Eu gasto 10 minutos da minha casa, no máximo 15, quando tem muito trânsito, desde a minha residência até chegar na empresa. Música Então gente, já cheguei aqui na minha empresa, vocês viram aí pelo estacionamento, estacionamento cheio, e eu vou te contar como que eu consegui esse emprego. Que inclusive é tema de um dos vídeos que a gente já mostrou aí, que é como conseguir emprego na Itália. Eu consegui esse emprego através de um daqueles métodos, uma daquelas formas que eu falei lá, que foi mandando o meu currículo através do LinkedIn, que é uma ferramenta que eu uso muito, uma ferramenta que já me proporcionou dois empregos no Brasil, né? Através do LinkedIn, e me proporcionou esse emprego aqui na Itália, né? Então assim, usando o LinkedIn, eu consegui esse emprego. E qual é esse emprego? Falei assim, Felipe, o que você faz aí? Qual que é o seu trabalho? Então, no Brasil, né, eu sou graduado em engenharia e tal, mas aqui eu não trabalho como engenheiro. Eu trabalho como um operário, um trabalhador de manutenção, né? Então qual é o trabalho que eu faço? Eu sou um manutentor industrial, né? Eu trabalho com manutenção industrial aqui nessa empresa, e a gente faz ambas manutenções. Tanto manutenção elétrica, quanto manutenção mecânica dos equipamentos, né? Daquilo que são as máquinas que tem dentro da empresa. Então, ah, então você trabalha aí como um operário. Sim, um operário de manutenção, né, da manutenção industrial em geral. E como é o meu trabalho? Então, eu trabalho em escala de turnos. Então o que que acontece, né? Muita gente já sabe disso. Tem semana que eu tô trabalhando no turno da manhã, tem semana que eu tô trabalhando no turno da tarde, que vai de duas da tarde até dez da noite, e tem dias que eu trabalho no turno da noite, que vai de dez da noite às seis da manhã do outro dia, né? Então, assim, esse trabalho de turno, muitas vezes, é um problema, porque eu não gosto de trabalhar de noite, bagunça meu horário biológico todinho. Mas em outros casos é bom, porque você tem folgas maiores. Quando você trabalha de manhã, você tem a tarde inteira do dia livre. Então, tem essas coisas que são boas e coisas que são ruins. A jornada de trabalho, assim, como em muitos trabalhos aqui na Itália, e como é a maioria no Brasil, são de quarenta horas semanais, né? Então, assim, mesmo trabalhando em turno, eu trabalho quarenta horas semanais. Tem décimo terceiro? Tem décimo terceiro. Tem férias? Tem férias. Então, assim, tem ticket alimentação? Tem ticket alimentação. Então, assim, são N vantagens que, muitas vezes, em um emprego que você não tem contrato, né? Que é um emprego enero, que muitos brasileiros fazem esse tipo de trabalho quando chegam na Itália, você não tem nada disso. Gente, um detalhe sobre a empresa que eu trabalho é que ela é uma empresa que contrata muita gente, tá? Ela tem muita vaga de emprego, tá? E tem uma rotatividade muito grande também. Num vídeo passado aí, eu falei das áreas que estão contratando muito aqui na Itália, que é uma das áreas que a empresa onde eu trabalho faz parte. Mas não só ela, mas como toda essa cadeia, né, que está ligada a ela, de manutenção industrial, de logística, né? A empresa que eu trabalho é uma empresa de logística e uma empresa de e-commerce, que contrata muita gente, tá? Oferece muito emprego e está em grande expansão, não só aqui na Itália, mas assim, em toda a Europa como um todo, tá? Então assim, é uma empresa que vale a pena, você que está aqui na Itália, procurar emprego nela, se cadastrar, correr atrás, porque ela sempre oferece muita vaga de emprego. Então, gente, você já deve saber qual é a empresa que eu trabalho, né? Daqui, não está lá, longinho lá, mas eu acho que dá pra ver, né? Eu trabalho na Amazon, né? Trabalho na Amazon já há algum tempinho, gosto muito do trabalho que eu executo aqui, que é um trabalho que tem a ver com a minha área, né, de manutenção industrial e tal. Está certo que eu nunca trabalhei como um operário, eu sempre trabalhava como um gestor, um supervisor, um coordenador, mas hoje eu estou trabalhando ali, metendo a mão na massa, o que está sendo muito legal pra mim, estou aprendendo muita coisa, né? E é aí, sem segredos, na Amazon, tá? É uma empresa que tem muita vaga, é uma empresa que contrata muita gente, né? É lógico que a maioria dos funcionários da Amazon são operários que trabalham ali, né, no transporte dos pacotes, naquela organização e tudo. Mas, né, ela oferece também outros empregos, na área de manutenção, na área de gestão, na área da coordenação das logísticas, então é isso aí, ó. Eu trabalho na Amazon. Gente, então é isso. Vou deixar de conversa afiada e vambora que hoje é dia de trabalhar. Tchau a tutti! Legenda Adriana Zanotto